Nem que eu morra Para rever Tudo que me resta agora É tentar lhe esquecer Nem que eu morra De desejos por você Nem que mais tarde Venha me arrepender Não vou voltar Nada deixei para rever Tudo que me resta agora É tentar lhe esquecer Amor tem que ser amor E não promessas Chega de você E de conversas Eu que já amei E sei amar Não é você Que vai conseguir Me enganar Não é você Amor tem que ser amor E não promessas Chega de você E de conversas Eu que já amei E sei amar Não é você que vai conseguir Me enganar Amor tem que ser amor E não promessas Chega de você E de conversas Eu que já amei E sei amar Não é você que vai conseguir Me enganar Amor tem que ser amor E não promessas Vieram me contar e até jurar que é de outro que tu gostas Fingi que não liguei Mentira Te amo com loucura Sei que também gostas de mim Meu amor Mentira 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 Eu sei que é mentira 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 Te amo com loucura Sei que também gostas de mim Meu amor Mentira 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 Eu sei que é mentira 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 Te amo com loucura Te amo com loucura Contigo eu quero ser feliz Mentira 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 Eu sei que é mentira 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 Te amo com loucura Mentira Eu estou apaixonado E ela pertence a outro Ah, mas não digam que eu não presto Se existe um desonesto, o culpado é o meu coração Os meus olhos também culpo Eles vivem lhe seguindo Ah, eu estou sendo sincero O que é de outro eu não quero Por favor, me deem razão Eu não sei como isso aconteceu Jamais tive qualquer intenção Eu apenas lhe olhava O seu jeito me agradava Tenho raiva do meu coração Eu estou apaixonado E ela pertence a outro Ah, mas não digam que eu não presto Se existe um desonesto O culpado é o meu coração O culpado é o meu coração Eu não sei como isso aconteceu Jamais tive qualquer intenção Eu apenas lhe olhava O seu jeito me agradava Tenho raiva do meu coração Eu estou apaixonado Eu estou apaixonado E ela pertence a outro Ah, mas não digam que eu não presto Se existe um desonesto O culpado é o meu coração Ah, mas não digam que eu não presto Se existe um desonesto Se existe um desonesto Vai à distância que nos separará Por mais que sigas, há de nos ligar Sei que em amores novos sentirás Doce amargura de me relembrar Tudo é maldade, o mundo é mau E a saudade em teu desejo O meu nome chamará Só quantas noites sem carinho Então, nós, coração a coração Baixinho Vamos ter que um dia revelar Sem ter medo e sem segredo Onde a loucura nos levou Onde a loucura nos levou Vai que aprendi a esperar Por ti Segue o teu sonho Se preciso, eu vou Depois Juntar lágrimas e sorriso O inferno e o paraíso De que é feito o nosso amor Amar você O sonho que guardei pra mim Amar você A vida foi quem quis assim Eu te amo Isso eu não sei mais mudar Amar você Segredo do meu coração Amar você É toda a minha ilusão Eu te amo Faz parte de mim te adorar Quanto mais o tempo passa Quanto mais eu quero te encontrar Quero te encontrar Descobrir na luz da lua teu olhar Me perca no teu abraço Enfim É assim que eu sei gostar O que fazer de mim Se você não voltar Amar você O sonho que vai ter pra mim Amar você A vida foi quem quis assim Eu te amo E isso eu não sei mais mudar E isso eu não sei mais mudar Quanto mais o tempo passa Quanto mais o tempo passa Mais eu quero te encontrar Quero te encontrar Descobrir na luz da lua teu olhar Me perca no teu abraço Enfim É assim que eu sei gostar O que fazer de mim E fazer de mim Se você não voltar Amar você O sonho que vai ter pra mim Amar você A vida foi quem quis assim Eu te amo Faz parte de mim Faz parte de mim Faz parte de mim Te adorar Eu te amo Isso eu não sei mais mudar Eu te amo Isso eu não sei mais mudar Oh, 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 oh Nós somos dois sem vergonha Em matéria de amar Eu te amo, tu me amas Mas brigamos sem parar Nós somos dois sem vergonha Não podemos ocultar Você porque vai e volta É por lhe deixar ficar Todo dia a gente briga Por ciúme ou por intriga Sempre temos que brigar Você diz que vai embora E eu com raiva nesta hora Não lhe peço pra ficar É problema de quem gosta Quando você vira as costas A tristeza me acompanha É mesmo em caso sem jeito Você vai e volta e eu aceito Isso é uma pouca vergonha Nós somos dois sem vergonha Em matéria de amar Eu te amo, tu me amas Mas brigamos sem parar Nós somos dois sem vergonha Não podemos ocultar Não podemos ocultar Você porque vai e volta Eu vou lhe deixar ficar Já não sei mais o que faço Horas e horas eu passo Consultando o coração Pra sumir da sua vida Eu não acho uma saída Não encontro solução Ter um lar com muita paz Com carinho e tudo mais É o que minha alma sonha Não quero viver brigando Com você indo e voltando Isso é uma pouca vergonha Nós somos dois sem vergonha Em matéria de amar Eu te amo, tu me amas Mas brigamos sem parar Nós somos dois sem vergonha Não podemos ocultar Você porque vai e volta Eu vou lhe deixar ficar Nós somos dois sem vergonha Em matéria de amar Você Que a tudo renunciou Só para me seguir Você que me deu sonhos E me deu a paz E quando eu precisava Você vinha a mim Eu Não sei se te busquei Por solidão Ou por quê Talvez eu me enganei Não quis te fazer mal Eu sei que simplesmente Te necessitei Te necessitei Te necessitei Eu te amei Hoje Nesse vazio Que minha vida é Como eu queria novamente Começar Voltar a enamorar Me enamorar Me enamorar Me enamorar Me enamorar Não sei se te busquei Por solidão Ou por quê Talvez eu me enganei Não quis te fazer mal Eu sei que simplesmente Te necessitei Eu sei que Eu não pense nunca que eu te menti Eu disse que te amava e senti Equivocado ou não, sei que te amei Hoje, nesse vazio que minha vida é Como eu queria novamente começar Voltar a enamorar, me enamorar Como eu queria novamente começar Porém eu não sei onde te encontrar Você insiste em manter amizade com esse rapaz que você namorou Se eu lhe pego falando com ele Considere terminado o nosso amor Meu bem, não faça eu ficar zangado nem mais uma vez Se quiser ficar comigo Ouça bem o que eu digo Se você mal proceder Eu juro não vou mais falar com você Você me acusa de ser ciumento e muito antiquado Coisa que eu não sou Só estou zelando pelo que é meu E oportunidade pra ele não dou Não me interessa se fosse um dia ele namorou Siga pelo seu caminho Deixa ele falar sozinho Se você mal proceder Eu juro não vou mais falar com você Você me acusa de ser ciumento e muito antiquado Coisa que eu não sou Só estou zelando pelo que é meu E oportunidade pra ele não dou Oh, não me interessa se fosse um dia ele namorou Siga pelo seu caminho Deixa ele falar sozinho Se você mal proceder Eu juro não vou mais falar com você Eu juro não vou mais falar com você Eu juro não vou mais falar com você Esperei tanto que a cerveja ficou quente Esperei tanto e a mulher não vi chegar Porém se ela arranja um outro homem Eu vou botar o dano a mulher no seu lugar Esperei tanto que a cerveja ficou quente Esperei tanto que a cerveja ficou quente Esperei tanto e a mulher não vi chegar Porém se ela arranja um outro homem Eu vou botar o dano a mulher no seu lugar Chega de ser iludido Enganado por uma mulher Esta noite se eu ficar sozinho Eu vou fechar este cabaré Chega de ser iludido Enganado por uma mulher Esta noite se eu ficar sozinho Eu vou fechar este cabaré Esperei tanto que a cerveja ficou quente Esperei tanto e a mulher não vi chegar Porém se ela arranja um outro homem Eu vou botar o dano a mulher no seu lugar Chega de ser iludido Enganado por uma mulher Esta noite se eu ficar sozinho Eu vou fechar este cabaré Chega de ser iludido Enganado por uma mulher Esta noite se eu ficar sozinho Eu vou fechar Você não liga mais Nem tem tempo pra me ver E tudo que eu sinto Não importa pra você E quando eu te chamo Fica sempre pra depois Eu acho que eu estou perdendo Você A gente foi feliz E é tudo muito bem Eu nem desconfiava Que eu não era de ninguém Nosso amor eterno Tá ficando passageiro Eu acho que eu estou perdendo Você A gente já não fala mancha amor Você já não olha mais pra mim E tudo que eu te faço E tudo que eu te faço dói Me diz que eu não estou perdendo Eu acho que eu estou perdendo você A gente foi feliz A gente foi feliz Tá ficando passageiro Tá ficando passageiro Eu acho que eu estou perdendo Eu acho que eu estou perdendo você A gente foi feliz A gente já não fala mancha amor Você já não olha mais pra mim E tudo que eu estou perdendo E tudo que eu te faço dói Você nunca me tratou assim É duro pra mim acreditar E ver esse adeus no teu olhar Eu acho que eu estou perdendo Você Diz que não Diz que não Me diz que eu não estou perdendo Você Diz que não Diz que não Me diz que eu não estou perdendo Você Diz que não Eu sou nuvem passageira Que com o vento Se vai Eu sou como Um cristal bonito Que se quebra Quando cai Não adianta Escrever Meu nome Numa pedra Pois esta pedra Em pó Vai se transformar Você Você Diz que não Tem que a vida Corre contra o tempo Sou um castelo De areia Na beira do mar Ah, 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 eu sou nuvem passageira, que como o vento se vai. Eu sou como um cristal bonito, que se quebra quando cai. A lua cheia convida para um longo beijo, mas o relógio te cobra o dia de amanhã. Estou sozinho, perdido e louco no meu leito, e a namorada analisada por sobre o divã. Ah, 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 eu sou nuvem passageira, que como o vento se vai. Eu sou como um cristal bonito, que se quebra quando cai. Por isso agora o que eu quero é dançar na chuva, não quero nem saber de me fazer ou me matar. Eu vou deixar em ti a vida e a minha energia, sou um castelão de areia na beira do mar. Ah, 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 eu sou nuvem passageira, que como o vento se vai. Eu sou como um cristal bonito Que se quebra quando cai Eu sou um vem passageira Que com o vento se vai Eu sou como um cristal bonito Que se quebra quando cai Eu sou um vem passageira Que com o vento se vai Eu sou como um cristal bonito Que se quebra quando cai Eu sou um vem passageira Que com o vento se vai Eu sou como um cristal bonito Que se quebra quando cai Que se quebra quando cai Meu Deus O que será de mim agora Eu não posso Esse amor esquecer Sofri por amar quem não me ama Não sei como pode acontecer Meu Deus Ela vai casar com outro amor Esqueceu tudo que existe em mim Eu a outro seu amor Meu Deus Porque eu vivo nesta solidão Não suporta mais meu coração Está morrendo de amor Meu Deus Meu Deus Agora vou seguindo o meu caminho Sofri por amar quem não me ama Sofri por amar quem não me ama Eu a outro seu amor Eu a outro seu amor Meu Deus Ela vai casar com outro amor Esqueceu tudo que existe em mim Eu a outro seu amor 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 Todo nosso encontro É feito com carinho e devoção Com lágrimas Com lágrimas de grande emoção Meu coração Bate feliz Ao lhe ver Perto de mim Retribuindo Os beijos Os abraços Que lhe dou Que eu lhe dou Amar Amar É viver É ter O paraíso É ter Felicidade Pra toda A eternidade Dê-me a sua mão Vem dançar Vem dançar Comigo Esta canção Da qual Você É toda Inspiração Meu coração Bate feliz Ao lhe ver Perto de mim Retribuindo Os beijos Os abraços Que lhe dou Que lhe dou Vem dançar A eternidade Amar é viver, é ter o paraíso É ter felicidade pra toda a eternidade Dê-me a sua mão, vem dançar comigo esta canção Da qual você é toda inspiração, meu coração Bate feliz ao lhe ver perto de mim Retribuindo os beijos, os abraços Que lhe dou, que eu lhe dou Que eu lhe dou Que eu lhe dou Deixei tantas vezes você sem a minha resposta Pois quando a gente gosta Se acostuma com tudo, tudo Você sempre teve de mim Tudo aquilo que quis Mas o bem que eu te fiz Não valia de nada, nada E agora que tudo acabou Você traz seu sorriso Mas eu já não preciso Não preciso de nada Só existe uma coisa Que esqueci de dizer Neste caso comigo O que perdeu foi você Você sempre teve de mim Você sempre teve de mim Não valia de mim Não valia de nada, nada Não valia de nada, nada E agora que tudo acabou Você traz seu sorriso Você traz seu sorriso Só existe uma coisa Que esqueci de dizer Não valia de nada, nada Neste caso comigo Olha meu amor O que mais quer de mim Se tudo já lhe deu Se tudo já lhe deu Até meu amor sem fim Quero lhe dizer Que já não tem nada Que possa oferecer Para que seja minha amada Quanto mais distante Mais preciso de você Não existe nada Não existe nada Que me faça esquecer Quero não lembrar você Mas não consigo Meu bem já não suporto É demais esse castigo Esse amor tão grande Não consigo controlar Minha vida triste Mais alegre vai ficar Com você aqui Feliz eu hei de ser Sem você comigo Eu não posso mais viver Quanto mais distante Mais preciso de você Não existe nada Não existe nada Que me faça esquecer Quero não lembrar você Mas não consigo Meu bem já não suporto É demais esse castigo Esse amor tão grande Não consigo controlar Minha vida triste Mais alegre vai ficar Com você aqui Feliz eu hei de ser E sem você comigo Eu não posso mais viver 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 Feliz eu hei de ser Você tem mais Ahn Eu não posso mais viver Eu não posso mais viver Eu não posso mais viver Eu não sei Mas não sei Hum, que vontade de ter você Que vontade de perguntar Se ainda é cedo Hum, que vontade de merecer O cantinho do seu olhar Oh, mas tenho medo Hum, que vontade de ter você Que vontade de ter você Hum, que vontade de ter você Que vontade de perguntar Se ainda é cedo Hum, que vontade de merecer O cantinho do seu olhar Hum, que vontade de ter você Que vontade de ter você Olha meu amor, vim me despedir Você vai embora, nossas férias chegam ao fim Antes de partir, devo confessar Pela primeira vez Sinto vontade de chorar Como em de fazer Tudo lembra você Aquele jardim Aquela rua Pela partir Pela partir Você iria Me deixar Mas pare de chorar Se não Se não Choro também Só há tempo agora Para lhe dar Para lhe dar Para lhe dar um beijo meu Até as férias Até as férias Até as férias que vêm Se lembra Perdi Perdi a graça Perdi a graça Em ficar perto de você Perdi o jeito E não consigo compreender Antes de você Antes de você Antes eu fazia Antes eu fazia tudo Eu corria o mundo Pra lhe ver Agora eu não consigo E é um castigo Ficar perto de você Perdi o jeito De apertar a sua mão Por isso Agora eu não vou lhe dar Não vou lhe dar Meu coração Não, 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 não Por isso agora eu Não vou lhe dar Não vou lhe dar Meu coração Perdi a graça Em ficar perto de você Perdi o jeito E não consigo compreender Antes eu fazia tudo Eu corria o mundo Pra lhe ver Agora eu não consigo E é um castigo Ficar perto de você Perdi o jeito De apertar a sua mão Por isso Por isso agora eu Não vou lhe dar Não vou lhe dar Meu coração Não, 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 não Por isso agora eu Não vou lhe dar Não vou lhe dar Meu coração Não, 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 não Por isso agora Eu não vou lhe dar Não quero que ninguém fale de mágoas, de sofrimento Eu quero viver cantando e andar sem rumo igual ao vento Eu quero viver cantando e andar sem rumo igual ao vento Ser livre como as nuvens que vagam sem descansar Amar como ama o rio que beija e beija e depois se vai Amar como ama o rio que beija e beija e depois se vai Um copo de vinho, guitarra e canção, andar pela vida sem pensar no amanhã Um copo de vinho, guitarra e canção, andar pela vida sem pensar no amanhã Nem meu nome eu sei, nem meu nome eu sei, não faz muita diferença Se eu já provei, isso eu já provei e o mundo parece melhor Não quero que ninguém fale de mágoas, de sofrimento Eu quero ser marinheiro, viver armando de pouco em pouco Eu quero ser marinheiro, viver armando de pouco em pouco Um copo de vinho, guitarra e canção, andar pela vida sem pensar no amanhã Um copo de vinho, guitarra e canção, andar pela vida sem pensar no amanhã Nem meu nome eu sei, nem meu nome eu sei, não faz muita diferença Isso eu já provei, isso eu já provei Isso eu já provei e o mundo parece melhor Sendo livre sem ter ninguém, há quem possa me prender Tal qual uma anulinha que no inverno busca calor Tal qual uma anulinha que no inverno busca calor Um copo de vinho, guitarra e canção, andar pela vida sem pensar no amanhã Um copo de vinho, guitarra e canção, andar pela vida sem pensar no amanhã Mais um popo de vinho, guitarra e canção Andar pela vida sem pensar no amanhã Mais um popo de vinho, guitarra e canção É tão calma a noite A noite é de nós dois Ninguém amou assim Nem há de amar depois Quando amanhã nos separar Em nossa lembrança Onde ficar Beijos de verão Ternuras de luar A brisa murmura Sua canção Tudo tem Suado encanto Quando a noite Vem A noite é só nossa No mundo não há mais ninguém Ternuras de luar Ternuras de luar Ternuras de luar Ternuras de luar A brisa murmura Ternuras de luar Ternuras de luar Ternuras de luar Tu és a criatura mais linda Que os meus olhos já viram Tu tens a boca mais linda Que a minha boca beijou São meu e dos teus lábios Estes lábios Que os meus desejos mataram São minhas tuas mãos Estas mãos Que as minhas mãos apagaram Sou louco por ti Eu sofro por ti Te amo em segredo Adoro o teu porte divino Pela mão do destino A mim subieste Tenho ciúme do sol Do luar Do mar Tem o ciúme de tudo Tem o ciúme até Da roupa Que tu veste Ternuras com os animais Ternuras com os animais Sou louco por ti Eu sofro por ti Te amo em segredo Adoro o teu porte divino Pela mão do destino A mim tu viesse Tenho ciúme do sol Do luar, do mar Tenho ciúme de tudo Tenho ciúme até Da roupa Que tu vestes Tenho ciúme de tudo Quem mandou você errar? Quem mandou você pecar? Eu te avisei tantas vezes Eu te alertei tantas vezes Hoje vive a lamentar Hoje imploro meu perdão Eu te avisei tantas vezes Eu te alertei tantas vezes Aquela que ganhou você de mim Hoje ri da sua dor Fez você ficar assim Agora eu lamento por você Pois eu não te quero mais Nosso amor Chegou ao fim Aquela que ganhou você de mim Hoje ri da sua dor Hoje ri da sua dor Nosso amor Chegou ao fim Ela me amava E eu a queria E eu a queria E me encantava Quando sorria Depois foi embora Deixando sofrer Deixando sofrer Eu fico esperando Que ela volte a mim Eu nunca pensava Que ela pudesse Só ir com outro Sem que eu soubesse Deixou-me sozinho Sempre a sofrer A chorar A esperar Um amor impossível Dela para mim Não, não me esqueça Das juras de amor Tudo fiz Muito fiz E ela me deixou Não, não mereço Ficar a chorar Tão triste E por ela esperar Não, não me esqueça Das juras de amor Tudo fiz Muito fiz E ela me deixou Não, não me esqueça Ficar a chorar Tão triste E por ela esperar Não, não me esqueça A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL